Senta, senta, oi, senta, senta Vai mulher, ó, e aí Vitória, Sarinha, ó Sarinha Dá uma Vitória, me dá, me dá uma, me dá uma, me dá uma bolinha pro papai aqui, me dá, me dá bolinha, Sarinha Sarinha, me dá bolinha, ó, faça isso não Olha, Sarinha, me dá, ó Sarinha, ó, olha pra cá E as riquezas não, 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 não Ei, tu vai? Ei, bota aí, bota aí, bota aí Calma aí, deixa só ela, deixa eu sair de lá Vai, pô Vai, pô Vai pular, meu amor Vai, tá vazia 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 Ei, ei, não vai dar pra vir agora Sara, pula, pula, pula Ei, ei, vamos ver, deixa ela só sair Calma, não deixa eu chorar não Bora, bora, vem, ó Vem Vem, Sara Vem, faz o bola Vem, vem Vai, pega, galera Vem, sai Dá um pulinho, segura na mão dela, dá uns pulinho com ela Anda, meu amor, vem Anda, meu amor, vem Você emociona, riu, ela? Pronto, já vai Bora pra cá, fica aqui Vem Balança Vai, tá bom, filho Não vai conseguir se levantar, não? Ei, não sou bem, não Não, 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 não Bora sim, bora, bora Bora, bora, pega ela Não, pega você É Bora, bora Bora, tá na hora, bora Vamos, neném Oi Bora Tá ligando a moto aí, minha filha Você vai me levar Vou pegar essa batiguinha Que ela tá fugindo de mim Eu vou te pegar, menina Ei, rapaz, vem cá Vem cá Vem cá, rapaz, eu te pego Pega ela, mamãe Pega ela, mamãe Pega ela, mamãe Pegou Pegou ela Pega a rua Bora, simbora Não, vamos simbora, amor Tá na hora, né Tchau 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 Tchau